Mexendo gostoso, o que é isso gatinho? Descendo de jeito, ai que homem lindo Desce, desce Olhando pra gente parece um pecado Garoto, o que é isso? Que corpo suado Corpo suado, corpo suado Desce, desce, desce Corpo suado, desce Mexendo gostoso, o que é isso gatinho? Descendo de jeito, ai que homem lindo Olhando pra gente parece um pecado Que é isso gatinho? Que corpo suado Corpo suado, corpo suado Desce, desce Corpo suado, corpo suado Corpo suado, corpo suado Desce Mexendo gostoso, o que é isso gatinho? Descendo de jeito, ai que homem lindo Desce, desce Olhando pra gente parece um pecado Garoto, o que é isso? Que corpo suado Corpo suado, corpo suado Desce, desce Desce, desce Corpo suado Desce Mexendo gostoso, o que é isso gatinho? Descendo de jeito, ai que homem lindo Olhando pra gente parece um pecado Que isso gatinho? Que corpo suado Corpo suado, corpo suado Desce, desce Desce, desce Corpo suado, corpo suado Corpo suado, corpo suado Desce, desce Mexendo gostoso, o que é isso gatinho? Descendo de jeito, ai que homem lindo Desce, desce Olhando pra gente parece um pecado Desce, desce Garoto, o que é isso? Que corpo suado Corpo suado Corpo suado Corpo suado Desce, desce Desce, desce 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 Mexendo gostoso, o que é isso gatinho? Descendo de jeito, ai que homem lindo Olhando pra gente parece um pecado Que isso gatinho? Que corpo suado Corpo suado Desce, desce Desce Corpo suado 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 Corpo suado